e aí 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 fala galera tá começando mais um vídeo e rogero né por fim falou o nome de carol Sevilha roupa né mas isso teve consequências né foi bem assim né ele falou perdão né para ela né que ele lá na no desafio né do canal reise né que escolhe lá você gosta de fulano você gosta de ciclano e tal vocês conhecem a parada aí como é como funciona né aí quando chegou a vez de Carol né e uma moça chamada Gigi né rogero né simplesmente né né eliminou KS né mas antes disso né galera ele pediu perdão e falou o nome dela adequadamente né não ficou com aquele medo todo né que né ultimamente ele tá tendo né assim não sei porquê mano não é medo né é medo da de uma pessoa né que a companheira dele né dar umas né umas bronca nele né mas mesmo assim aconteceu o que nós estávamos esperando né que iria acontecer rogerito né falou o nome de Carol né e pediu perdão como já disse né porém né ao falar o nome de Carolzinha né Carolzinha né teve uma consequência né ele dormiu na casinha da cachorrinha como sempre mano ao 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 agora vamos ver o momento né onde rogerito né pede perdão a Carolzinha antes de eliminar ela né e vocês vão ver outro vídeo aqui né onde né de outra vez né que foi a vez de Carol né fazer esse mesmo jogo né apareceu o rogero e ela né meio que falou a mesma frase né perdão rogero e jogou ele fora e ele em um vídeo né ao acabar essa gravação galera né ele mesmo confirmou né que teve problemas né ao gravar né essas cenas né porque a namorada dele né viu né a gravação tal né quando viu mas rapaz tá safado aí aí já sabe né fazer o que veja ele mesmo falando né com as suas próprias palavras veja olá mis amigos de Reis como estão sou Ruggero Pasquarelli e acabo de hacer mi versus Reis Hot a verdade que se me complicou um poquito pero no se lo pierdan porque vai estar muito interessante porque quando ele fez essa gravação né a companheira dele não estava né ela deu uma saída Zinha né resolver algumas coisas né comprar maquiagem essas coisas que usa muito né e aí quando ela chegou né o rapaz já tinha já feito já a gravação tudo né aí ela só foi ver caraca se empolgou falou o nome da garota da ex olha e ainda de uma maneira normal sem medo sem nada pedindo perdão mano aí teve foi treta quando chegou quase apaga o vídeo começa de novo meu céu bom resumo do vídeo né teve aquela consequência Zinha né aquela dormida básica lá na casa né do e almendra que no caso é a cachorrita né aumenta está meia né tipo todo dia mano aqui a bichinha já vai já vai fugir de casa desse jeito não é porque não já não aguenta mais tanto animal ou é só finalizando aqui né é rogerio tá querendo né assim meio que quer se soltar mano mas tá complicado né tá porque às vezes dá aquela saudade né aí dá aquela afrouxada tá ligado mas é complicado né tem um vigia direto ai ai fica daquele jeito ai já me deu uma dor aqui ó pega o peito galera esse que foi o vídeo espero que você tenha gostado e até o próximo é nós tamo juntos fechou tchau 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 Obrigado.